Recentemente, no Anime Roads, eu acabei fazendo uma aposta com o T-Cive valendo a cabeça E o T-Cive roubou na competição e conseguiu pegar minha cabeça E como uma das regras da nossa série de Anime Roads, agora que eu não tenho minha cabeça Eu não posso usar mais o meu modo mais poderoso de todos, que é o Saitama Goku Até porque eu só posso estar usando o modo mais poderoso dos meus animes se eu tiver com a minha cabeça Como eu não tenho mais a aposta da minha cabeça, eu não posso estar utilizando esse modo Então eu fiz esse modo aqui, que é o Garou com Instinto Superior Porém, muitas pessoas estão falando que o que eu estou fazendo é roubo, já que eu não tenho minha cabeça e eu não posso usar o meu anime Então eu tive a brilhante ideia Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu tenho parceria com o Alexei e com o Bruninho O Alexei é dono de My Hero Academia e o Bruninho de Naruto E os dois deixaram eu usar o anime deles Por isso que no meu inventário eu tenho um One For All 25% e um Sharingan Porém, eu também não sei se vocês lembram, mas eu consegui a permissão do Spock, que tá no time rival, de eu usar o anime dele Ah não! O que você tá fazendo aí? Ah, na cara de pau, mexendo nas minhas coisas Cara, eu quero te salvar Não, você vai... você tá de Saitama Não, eu tiro o meu modo, eu tiro o meu modo Eu quero te salvar Hum, do quê? O que tá acontecendo? A primeira pessoa que eu tive amizade nesse mundo foi vocês Você lembra que eu falei que eu só queria fazer amizade? Sim, com certeza É até como um modo de... né, a gente mostrou um modo do opô e tal Então, os caras querem fazer uma peripécia contigo, tá ligado? Os caras é muita gente Todo mundo tirando o Breno e o Tecibe Tirando você, então é o Alexei Não, não é que tirando eu, tá ligado? Eu tô envolvido nessa peripécia, mano Você vai fazer uma peripécia, você entrou na minha casa e veio falar pra mim que vai fazer uma peripécia na minha cara? É que eu quero... mano, eu quero jogar uma proposta, tá ligado? Eu também não quero sair por baixo Eu quero te salvar, mas isso tem um custo Ah, tá... eu gosto de alianças, de coisas por debaixo dos panos Então, assim, eu salvo a sua pele se você me arrumar qualquer coisa do Ichigo É, se você me der a permissão de eu poder usar o Ichigo Aí, eu te salvo Mas isso, você não vai me passar pra trás? Não, não vou, tô dando a minha palavra Ó, como ordem da minha palavra, o que eu posso fazer? Eu te dou moeda, mano, ó Pra você ver que eu não tô mentindo É a moeda mais cara do jogo Tá bom, então, com permissão, pode usar o Ichigo E por esse motivo, eu tenho o Ichigo True Bankai Então, um dos meus objetivos de hoje é fazer a fusão do Ichigo True Bankai com o One For All 100% Até porque eu acho que isso daqui vai ser uma fusão bem poderosa Mas eu também não sei se vocês lembram e, recentemente, a minha casa foi explodida É, eu tava sem casa, minha casa foi explodida Porém, eu e meu time já fez um castelo, galera Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu me via falando que eu queria fazer um castelo Eu construí um castelo, pra tá conseguindo morar eu e todo o meu time Então, juntou eu e meu amigo Bruninho e construímos a nossa nova base secreta Onde aqui tem os baús, que a gente pode guardar os itens, como tem esses itens guardados aqui Tem também os quartos, com passagens secretas E olha aí, já tem bastante coisa E também tem a parte de cima, onde a gente pode tá subindo e observando o mapa E também tem uma coisa muito intrigante, rapaziada Porque eu descobri onde tá a nova base do Breno, do Tecive e da rapaziada do Mal Subindo aqui desse lado da torre, e usando a minha luneta Aqui na frente eu já consigo ver vestígios de construção Então é bom eu fazer o meu modo mais forte pra investigar isso Porque eu tenho certeza que é a nova base deles Eu já tenho a forma completa aqui do Itigo, porém eu não tenho um ano foral 100% Então pra eu conseguir fazer esse modo, eu tenho que tá evoluindo um ano foral Só que são coisas bem fáceis até, galera Comprando alguma dessas energias aqui, eu já consigo tá evoluindo Eu tenho que tá comprando 16 Pronto, comprei 16 E eu comprei da errada, galera É, se eu não fizesse isso, não seria o Crazy Mirror 7 Vamos evoluir aqui uma vez no meu ano foral Já vou evoluir pra 75% E mentira que eu já tenho 100%, galera Agora eu tenho o Itigo Tronibankai, que me dá força 10 E o ano foral, que me dá força 7 Eu acho que juntando esses dois modos, eu consigo pelo menos uma força 12 Bom, mas eu preciso comprar essa energia aqui, que é a mais cara Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente, mas eu tenho que tá comprando 8 É, e eu não consigo comprar mais Ou seja, eu vou precisar conseguir mais dinheiro E eu consigo esse dinheiro derrotando alguns bosses Tipo esse Naruto aqui, que vai ser bem fácil Boa Porém, só o Naruto não vai ser necessário Então eu preciso encontrar algum boss mais caro Tipo um Goku A Verdade Ou algum boss desse nível Ficar derrotando esses bosses fracos aqui não vai adiantar de muita coisa, não Galera, eu acho que ali na frente é o Goku Não, com certeza é o Goku Deixa eu derrotar esse Jin aqui, que ele também dá bastante dinheiro Mas se liga, olha, eu encontrei o Goku, cara Deixa eu só comer aqui antes Eu acho que eu vou enfrentar esse Goku, galera Só tem que tomar cuidado, porque o meu modo não é tão forte assim E o Goku já é um boss muito poderoso Mas eu tenho quase certeza que eu consigo derrotar ele, galera Ele é um boss bem forte, mas eu já consigo derrotar Até porque eu também tô bem forte Pronto, derrotei o Goku E agora vamos ver se eu consigo comprar mais moedas Mas eu acho que só vai dar pra comprar Eita, galera Não dá pra comprar mais moedas Então pra eu estar conseguindo comprar mais essas energias Eu vou ter que encontrar a verdade Que no caso é o boss mais raro e mais poderoso de todo esse mundo dos animes Encontrei uma verdade Vou tentar lutar contra ela Tá, eu acho que com esse modo aqui Nossa, eu não arranco muita vida E ela arranca muita vida minha Tá, mas eu acho que eu consigo tá derrotando a verdade Até porque eu tiro um dano razoável dela Vai ser uma batalha difícil, mas eu acho que eu consigo Rapaziada, não tá sendo uma batalha só difícil não Tá sendo uma batalha muito difícil Eu vou ter que apelar, galera Que no caso é bater na verdade e subir em cima dessa árvore Já era, consegui ficar acertando aqui E desse jeito ela não me acerta Prontinho, consegui derrotar a verdade E olha o tamanho da recompensa desse mob Tá, agora com certeza eu tenho muito dinheiro E vou comprar essas três energias que tá faltando E agora é só eu tirar o meu modo E eu posso tá fazendo essa fusão Vamos ver a força desse modo Toma Força 13, galera Bom, mas também tem uma coisa que eu não tenho Que eu posso tá comprando Que no caso é um stand, galera Esse porquê aqui, o nosso vendedor Yu-Gi-Loo Ele vende essas stands aqui Eu vou tentar comprar o máximo que der Tipo esse set E vou tentar pegar um stand Vou até ver qual é o melhor stand Ó, galera Tá vendo aqui, ó Esse daqui são os níveis de stand Então vamos ver se eu consigo pegar um lendário Eu vou ficar Uh, esse é bom Esse daqui é muito bom, galera É o Star Platinum Tá, mas eu vou em busca do lendário, né Como eu tenho mais algumas Eu posso tá indo em busca do lendário Se vir o lendário Eu sou muito sortudo, galera Veio, veio o lendário Meu Deus do céu, cara Toma Gold Experience Reckin É o stand mais forte do mundo de Jojo E agora eu posso tá ativando meu stand Que me dá absorção 200 e regeneração 4 Ou seja, esse modo é muito poderoso Tá, mas agora eu acho que tá na hora De eu investigar pra aquele lado ali Porque, ó, vocês tão vendo, galera Com certeza tem uma construção por aqui Ó lá, rapaziada Cês já tão vendo? É tipo um castelo Ou alguma coisa assim Cara, eu vou explorar lá, mano É, só não posso cair nessa caverna, né Mas com certeza eu quero tá explorando esse castelo aqui Olha isso, rapaziada Meu Deus do céu, cara Tá, vou tentar entrar sem que ninguém me perceba, galera Mas tem duas entradas, ó Tem uma entrada aqui Vixe, já saí diferente com os baús Nossa Tem minério É, mas não tem nada de tão útil, não, galera Nossa, tem muita comida, não Comida, com certeza eu vou pegar comida, cara Vou pegar muita melancia Tem um quarto Será que tem algum botão, alguma coisa? Tá, eu tenho que explorar com cuidado, galera Mas eu acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa por aqui Não tem nada secreto aqui Mas será que é no Nether? Já pensou eu entro no Nether e saio em algum lugar, tipo, bem secreto? É, com certeza não é isso Não tem nada secreto aqui Tá, voltei aqui pra casa Mas eu acho que não vai ter nada, galera Tá, tem algum barulho aqui Com certeza é alguma coisa por aqui Mas eu não tô conseguindo achar É, rapaziada Aqui tá tudo muito confuso Eu não sei se eu vou conseguir encontrar alguma coisa Mas eu sei que aqui tem botão Ah Mas calma aí Será que algum desses dá o caminho? Não Pelo que eu entendi, não Também não é aqui É, galera Difícil, cara Eu acho que eu não vou conseguir achar alguma passagem secreta se tiver Até porque eu tô olhando tudo E realmente não encontro nada Vou ver se por cima tem alguma dica Mas eu acho que não vai ter nada também Cara, mas isso daqui é bizarro Eu achei isso daqui bem bizarro Mas eu realmente não encontrei nada Bom, pelo menos eu sei aonde tá a base deles, né Agora eu tenho uma fusão poderosa Sei aonde tá a base deles Então eu já posso começar a preparar as coisas Pra tentar destruir essa base E recuperar minha cabeça Porque com certeza A minha cabeça tá em algum lugar dessa base Eu só preciso encontrar aonde Eu vou deixar vocês Eu vou deixar vocês